Boa tarde, Vitor. Boa tarde, você ligado no Balanço Esportivo. Vitor, o assunto agora é o esporte, é o futebol piauí, e, claro, destacando a Taça das Comunidades Bet 69, onde a TV Antena 10 está cobrindo com exclusividade. Eu estou recebendo aqui o nosso querido Luizinho. Luizinho, a competição já pegou, já está valendo, e o nível técnico lá em cima. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O nível está muito elevado. Inclusive, nossa equipe estreou e não estreou bem, devido ao nível que está muito alto. Apesar de nós ter uma grande equipe, mas não estreamos bem. Agora vamos para a segunda rodada. Vamos por tudo ou nada agora, porque perdeu e já está fora. Então vamos para o próximo jogo e vamos em busca do nosso primeiro resultado positivo, que é a vitória nesse jogo contra o Planalto. Nesse jogo de amanhã, o que você espera da sua equipe, além da vitória? Eu espero que minha equipe se comporte de uma maneira diferente. Tivemos na primeira rodada um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo minha equipe foi muito abaixo do que vinha apresentando durante todo o ano que a gente teve no ano passado. Então vamos mais focados para esse jogo, vamos mais determinados. E vamos esperar que a gente consiga um resultado positivo dos três pontos que a gente precisa muito para se manter vivo na competição. Como é que você destaca essa Taça das Comunidades Bet69? Essa Taça das Comunidades, eu acredito que ela vem para ficar, porque é uma competição que estava faltando dentro do nosso calendário esportivo. Porque essa competição, além de ela trazer uma grande visibilidade por conta de ser uma competição que está sendo divulgada pela TV, futuramente ela se desenvolva e venha, quem sabe até, a gente migrar para uma segunda divisão aqui dentro do Estado. Beleza, então agradeço aqui ao Luizinho que participou hoje aqui do nosso Balanço Esportivo, trazendo os detalhes da equipe dele que joga amanhã pela Taça das Comunidades Bet69. Atenção Vitor e telespectadores da TV Antena 10 para os jogos de amanhã. No Planalto Uruguai estarão jogando Sociedade Esportiva Aliança e Seleção do Renascença, Chuabense e Planalto estarão em campo, sendo que o primeiro jogo acontece às 16h e o segundo às 17h30. Na Anitta Ferraz, Leonel e Favela estarão abrindo às 16h, é Real Resenha e Força Jovem. Esses serão os jogos que irão acontecer pela Taça das Comunidades Bet69, que tem cobertura exclusiva da TV Antena 10. Agradecendo mais uma vez aqui o Luizinho, eu retorno aos estúdios, é com você, Vitor.